E o resto, o resto e sempre conectado, sempre, sempre aqui, agora, o jogo de intervalo top rock, sempre aqui, me ensine e colabore com a justiça, defesa civil, nível 199, para casos de calamidade pública e outros acidentes naturais, Ministério Público Cruz Alta, 1-3322-7037, para ligar e agendar horário pelas promotoras, sendo preservado e se enxerga o dobe nociente, Corrida, trade, torna, ceda no seu chão, faça a sua parte, apoio, loto. E aí, meu falhado? É, fazia o quê? Quer dizer? Não, 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 não. Aparece aí outro dia! Agora eu tô cheio de serviço! Ah, poxa! POP ROCK POP ROCK